Quando se fala em alugar um imóvel, é preciso ter muito cuidado e, sobretudo, se encaixar em alguns requisitos. Uma modalidade de garantia simples em relação ao tradicional fiador, que vem crescendo no meio imobiliário, é o seguro-fiança. Você não sabe o que é, não? A reportagem aqui, pode balançar. Muitas pessoas estão escolhendo o seguro-fiança, que é uma nova modalidade de garantia mais simples, que vem crescendo no setor imobiliário. O Haroldo foi um dos fiadores que preferiu o seguro-fiança. Eu achei muito prático essa modalidade de contrato que agora as imobiliárias estão disponibilizando para os inquilinos, porque é um facilitador que antes teria aquela questão de ou você deixava o calção ou você tinha que arrumar um, como se diz, um avalista. Não está muito conveniente da pessoa querer pedir um avalista ou, às vezes, não estar em condição de deixar dois, três aluguéis de calção. Esse contrato-fiança de seguro é um meio-termo facilitador que veio, que eu achei que foi muito prático e, numa boa hora, para que a gente pudesse estar alugando imóveis agora, nessa concepção. Segundo a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, algumas famílias e proprietários checam bem qual tipo de contrato escolher na hora de alugar um imóvel. E a imobiliária é em Governador Valadares, que acompanha o crescimento dessa modalidade. O seguro-fiança é uma forma de locação feita via seguradora. A pessoa envia os dados dela diretamente para a seguradora, sendo aprovado, a seguradora dá o retorno aqui para a imobiliária e a gente finaliza o contrato de locação dessa pessoa. Levantamentos apontam que houve crescimentos aqui em Minas Gerais. Governador Valadares, acompanha este aumento? Acompanha, sim. Entre dez contratos que a gente faz hoje, no mínimo, quatro são via seguro-fiança. Esse advogado também destaca acerca do crescimento do seguro-fiança, mas ele orienta que é muito importante que as pessoas fiquem atentas sobre alguns pontos do contrato. Hoje são utilizados inúmeros índices de correção monetária, tal como IGPM, INPC, IPCAE. O IGPM, só para título de ilustração, ele teve uma correção aí na época da pandemia, 2020, 2021, algo em torno de 30%. Então, foi um índice que se mostrou muito alto em termos de correção contratual, que teve muitos problemas com contratos lavrados ali à época. Precisou-se de fazer algumas correções e, no momento que as partes não chegavam no consenso, algumas ações precisaram ser ajuizadas para uma correção menor. Já o INPC e o IPCAE são índices que corrigem mais ali atrelado à inflação. Estava consultando agora há pouco, por exemplo, o IPCAE e o INPC dos 12 meses acumulado está algo em torno de 9%, enquanto o IGPM, historicamente, ele teve 30%. Mas o IGPM hoje também já está corrigindo menos. Só que é um índice que já se mostrou ineficiente para corrigir contratos de locação. Por outro lado, é importante que as pessoas se atenham ao termo de vistoria. Principalmente no momento inicial, porque ele vai estar constando como o imóvel, como o ambiente de locação, ele está em determinado momento, que é o momento da contratação. Então, um termo de vistoria bem feito, com fotos, com detalhamento de todos os ambientes, todos os combos que compõem ali o objeto do contrato, ele vai trazer uma segurança e evitar, eventualmente, brigas no segundo momento, porque uma das problemáticas no rompimento da relação contratual é justamente essa. Uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra coisa em termos de entrega do bem locado no segundo momento. Então, hoje a gente tem aí um crescimento forte do MEI, As pessoas, elas são independentes hoje, tem trabalho. Então, se ela precisa de alugar um ponto de comércio, uma residência para ela morar, é só depende dela mesma. Ela mostrar a sua ficha, comprovado, direitinho, a gente envia para a seguradora e a seguradora aprova, e faz com que ela consiga ter o ponto comercial dela, consiga ter a residência que ela tanto deseja. Apareceu aí na reportagem o nosso amigo Daniel, né? É, advogado, contador. Um abraço também para o Juninho Dias. Ô, Jairão, eu estive lá no escritório do meu contador, o Juninho Dias. Você tem que ver o que ele fez lá, viu, Jairão? Tem uma área gourmet lá no escritório dele, ó. Ué, o churrasqueiro e tudo, já eu nunca tinha visto isso, não? Escritório pode ter isso, Jairão. Diz que vai, você é uma picanha lá. É, encheu de televisão lá, tudo no balanço geral. Aí, pô, moral, põe aplauso aí, Gabigol. Juninho Dias e Dona Albiçaga diz, aí comanda, tamo junto. Um abraço bem para o meu amigo Alessandro Tinem. Falou aí de imobiliária, né? Esse é fera, esse vem de imóvel mesmo.